A gente salvou a pátria pra essa gata aí. É! 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 Não foi tão devagarzinho, né? Deixa eu olhar o Dodó aí. Olha que eu tô aqui, né? Mostra aí. Mostra o Dodó aí. Olha lá só. Pesou, né, cara? Vou dar uma guspida. Vou dar uma guspe aí. Cuidou a sobra? E aí? Deixa eu olhar o que quer. Deixa eu ver aí. Acho que isso é uma fraca. Ah, não tá bom. Isso aí. Já estamos de novo.